Olá, amiguinhos! Eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de matemática para o segundo período do Colégio Amaus. Não se esqueça de todos os nossos combinados. Hoje nós vamos ter uma aula sobre noções de posição, números ordinais. Vamos agradecer? Feche aí os seus olhinhos e vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais esse dia que o Senhor fez. Nos abençoe, abençoe a nossa aula. Em nome de Jesus, amém! E agora, vamos para a nossa chamada pessoal? Alice Cunha, Alice Fernandes, Ana Luíza, Arthur, Bernardo, Bruno, Davi, Eloá, Enzo, Guilherme, Heitor, Maria Eduarda, Miguel e Sara. Muito bem, turminha! Vamos começar a nossa aula de hoje? Olha só que bacana! O Bruno enviou a fotinha, as fotinhas do joguinho que ele fez. Ele estava fazendo o joguinho das edições. Bruno, muito legal! Gostei de ver você fazendo o joguinho, tá bom? Continue assim. Parabéns! E a Sara também mandou uma outra atividade que ela fez na casa dela, que foi a fila das cores. E ela mandou um vídeo também para a gente assistir. Vamos ver o que a Sara está falando aqui? O último é o vermelho. Antes do vermelho, vem o amarelo. O primeiro é o azul. E o segundo é o verde. Muito bem! Tchau, professora! Tchau, amiguinhos! Beijo! Sara, outro beijo para você. Gostei de ver você fazendo a fila das cores. E o seu vídeo ficou muito legal, viu? Continuem todos vocês enviando vídeo e enviando fotos para mim, tá bom? Porque é muito bom para matar a saudade. Parabéns, Sara! Pessoal, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer uma aula bem legal. Hoje, como eu já havia falado, nós vamos falar sobre os números ordinais. E olha só, aqui está escrito sim, números ordinais. E aqui embaixo também está escrito números ordinais. Só que aqui em cima, pessoal, está com letra maiúscula, do jeito que vocês já estão acostumados de escrever e de ler. Agora, aqui embaixo, nós temos uma letra maiúscula no início da frase. E o restante é o alfabeto minúsculo, o alfabeto de imprensa. Então, pessoal, sempre que vocês verem aqui um título branco e um título amarelo, significa que o branquinho vai ser letras maiúsculas e o amarelo letras minúsculas. Porque assim vocês vão acostumando com os dois jeitos de escrever, combinado? Então, vamos lá. Números ordinais. Você sabe o que são os números ordinais? Bem, os números vocês já sabem que são, na verdade. Mas e ordinais? Será o que significa essa palavra? E o que é que muda nos números? Olha só, a palavra ordinais vem da palavra ordem. E você sabe o que é ordem? Quando nós precisamos de colocar ordem em alguma coisa, ordem em algum lugar, significa que nós precisamos de organizar. Então, números ordinais são números que organizam. Mas o que será que eles organizam? Vamos ver alguns exemplos de como os números ordinais nos ajudam a organizar. Olha só, aqui nós temos os personagens da turma da Mônica. Olha, está escrito assim, a fila da turma da Mônica. Embaixo também está escrito, a fila da turma da Mônica. E aqui nós temos alguns personagens. E vocês já aprenderam que em uma fila nós temos o primeiro lugar, é uma posição. E temos o último lugar. Mas como nós vamos chamar os outros lugares aqui, os personagens que estão no meio da fila? Para começar, vamos começar contando quantos personagens que nós temos aí. Nós temos a Mônica, um. O Cebolinha, dois. O Cascão, três. A Magali, quatro. O Chico Bento, cinco. A Rosinha, seis. Esse aí, você sabe o nome dele? É o Jeremias, número sete. O Franjinha, oito. E o Anjinho, nove. Então, quantos personagens nós temos nessa fila? Nove personagens. Muito bem. Nós já sabemos que a Mônica é a primeira ali da fila. Então, a Mônica ocupa o primeiro lugar da fila. Olha só, aqui embaixo nós temos o número um. E aqui em cima também. Mas está um pouco diferente. Gente, por quê? Fala para mim aí em casa. O que é que tem de diferente nesse número de baixo, no número um de baixo, com o número um aqui de cima? O que é? É, é este símbolo aqui, olha. Tem um O, bem pequenininho, e um tracinho embaixo. Bem, então, ele não é igual. Significa que quando nós lemos este número, nós lemos um. E quando a gente lê este, a gente lê primeiro. Vamos continuar. A Mônica está no primeiro lugar. O Cebolinha está em segundo lugar. O Cascão está em terceiro lugar. A Magalhães está em quarto lugar. O Chico Beto está em quinto lugar. A Rosinha está em sexto lugar. O Jeremias está em sétimo lugar. O Franginha está em oitavo lugar. E o Anjinho, em nono lugar. Então, aqui nós já aprendemos os números ordinais de um a nove. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, aí, uma função dos números ordinais é organizar os lugares em uma fila. Muito bem. Vamos ver agora um outro lugar que a gente usa muito os números ordinais. Em uma corrida. Vamos ler aqui comigo, com a Gabi. Corrida. E aqui embaixo também está escrito. Corrida. Muito bem. Vamos lá. Numa corrida, aqui na nossa corrida, nós temos três carros. O vermelho, o azul e o rosa. Nós vamos fazer uma brincadeira bem legal. Você vai escolher aí em casa um carro. O que você acha que vai ganhar. Pode chamar alguém aí para brincar com você. Você escolhe um carro, a pessoa escolhe outro carro. Pode ser? E aí, a gente precisa torcer para o nosso carro. Para o carro que a gente acha que vai ganhar. Aqui é a largada e aqui é a chegada. Então, vamos ver qual carro vai chegar aqui primeiro. Combinado, pessoal? Ou então, começa a torcer aí. Se é vermelho, você vai gritar. Vermelho, vermelho. Se é azul, você vai gritar. Azul, azul. E se é o rosa, você vai gritar. Rosa, rosa. Combinado? Quero ver todo mundo torcer. Para ajudar vocês a torcer, eu vou colocar o som de uma torcida aqui, de uma corrida, tá? Então, vamos lá. Bem animado. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos torcer. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Ah, muito bem. Quem foi que ganhou ele? Quem escolheu o carro que foi o R$2? Bom, agora que nós já fizemos a nossa corrida, nós vamos para a premiação, para o pódio. Um pódio é esse lugar aqui, onde ficam as pessoas que chegaram nos três primeiros lugares. Então, aqui nós temos o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Qual foi o carro vencedor que chegou em primeiro lugar? Foi o carro vermelho. Eu quero ver quem aí em casa escolheu o carro vermelho, conseguiu vencer aí essa brincadeira. Agora, quero saber quem chegou em segundo lugar. Quem foi o segundo a chegar? Foi o carro rosa. Rosa, muito bem. E quem que foi que chegou em terceiro lugar? Foi o carro azul. Azul, muito bem. É muito legal essa brincadeira. E olha só, aqui está mais uma função dos números ordinais. Primeiro, segundo e terceiro. Eles servem para organizar a chegada de pessoas, de carros e corridas. Muito legal. Então, o primeiro lugar fica com o ouro, o segundo lugar fica com a prata e o terceiro lugar fica com o bronze. Muito bem. Vamos agora passar para um próximo lugar onde nós usamos os números ordinais. Que os números ordinais nos ajudam a organizar. Vocês sabem o que é? Os andares dos prédios. Vamos ler. Acompanha com a setinha. Andares dos prédios. E aqui embaixo também está escrito. Andares dos prédios. Muito bem. Como assim os andares dos prédios? Quem aí sabe? Quem aí mora em apartamento, em prédio, vai entender direitinho o que eu estou falando agora. Mas quem não mora também vai entender. Porque nós vamos fazer uma outra brincadeira bem legal aqui agora, hein? Olha, aqui nós temos um prédio. E nesse prédio, nós já vimos, né? Lá quando a gente estava trabalhando moradias, tipos de moradias, que os prédios, os edifícios, eles têm uma casa por andar. É uma casa em cima da outra. Então, aqui, olha, nós temos várias casas uma em cima da outra. Tá vendo? Um prédio. E cada andar aqui, olha, cada partezinha dessa aqui, a gente chama de andar. E cada um tem um número. Porque se não tivesse um número, como a gente saberia o lugar que a gente vai morar, o lugar que a gente mora, na verdade? Então, esses números nos ajudam a organizar, a saber exatamente qual andar que eu vou, qual andar que eu moro. Essa primeira parte aqui, olha, normalmente ela é entrada. Alguns lugares até tem casas aqui embaixo, mas em outros não tem, porque as casas começam a partir aqui da segunda parte. Então, o primeiro lugar nós chamamos aqui embaixo de térreo. Térreo, que é a primeira parte aqui, que fica no chão. Depois, a gente vem para o primeiro andar, o primeiro andar do prédio. O segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar, o quinto andar e o sexto andar. Tá? Então, esse prédio tem seis andares. Então, vamos lá, ó, o sexto andar. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês repararam que bem aqui embaixo já temos um elevador. Muitos prédios têm um elevador para ajudar a gente a subir e a descer com maior facilidade, na verdade. E esse aqui tem um elevador, olha que legal. Dentro do elevador tem uma família, ó, uma mamãe, com um filho e uma filha. E essa família, gente, eles moram lá no quinto andar. E nós precisamos ajudar essa família a chegar lá no quinto andar. Quando nós entramos dentro do elevador, normalmente tem... Olha só aqui em cima, que eu coloquei aqui em cima. Um lugarzinho lá com vários botões. E quando nós apertamos um desses botões, eles nos levam para o andar que a gente precisa. Então, vamos fazer a seguinte brincadeira. Eles precisam de chegar no quinto andar. Qual desses botõezinhos aqui, ó, qual deles que nós temos que apertar para eles conseguirem chegar lá? Qual botão que a mamãe vai ter que apertar para conseguir fazer o elevador chegar lá na casa dela? Eu vou dar um tempinho aí para você apertar, hein? Aperta em qual que você acha que é o quinto andar. Muito bem! Então, agora, o elevador vai subir até o quinto andar. E a família conseguiu chegar na sua casa. Muito bem! Obrigada por ajudar. Agora, nós vamos ver outra pessoa que mora nesse prédio. Nós temos um rapaz ali, olha só, lá no elevador. E esse rapaz, gente, ele mora, ele não mora no quinto andar. Ele mora no segundo andar. Então, eu vou colocar aqui os botões lá do elevador. E vocês vão apertar aí em casa qual que é o botão que ele precisa apertar para subir para o segundo andar. Vamos lá, vou te dar um tempo, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, conseguiu? Este é o botão. E ele vai subir para o segundo andar. Muito bem! Conseguimos ajudar esse rapaz aí a chegar em casa. Vamos fazer mais? Vamos ver quem que nós temos agora para ajudar. Olha, nós temos agora uma moça que tem um cachorrinho. E você sabe onde ela mora? Ela mora lá no último andar, no sexto andar. E ela mora lá porque ela tem um espacinho muito legal para ela brincar com o cachorro dela. Então, por isso que ela mora lá em cima no sexto andar. Então, vamos ajudar ela a chegar em casa? Ó, aperta aí qual que é o botão que ela tem que apertar para poder subir lá para o sexto andar. Tempo. E aí, conseguiu? Vamos ver se você acertou? Muito bem! Nossa, vai demorar para ela chegar lá em cima no sexto andar. Muito bem! Ela acabou de chegar em casa. Muito bem! Nós temos aqui agora o último. Essa agora é uma família bem grande. Tem um papai, uma mamãe e três filhos. E eles moram lá no quarto andar. Vamos lá ajudar eles? Aperta aí o botão do quarto andar. Acertou? Vamos conferir? Muito bem! Eles vão ir lá para a casinha deles no quarto andar. Muito bem! Ajudamos várias famílias a chegarem em casa. Muito bem, pessoal! Lembrando quem aí mora em apartamento, quem aí mora em lugares que tem elevador. Que as crianças sempre precisam estar acompanhadas de um adulto quando vão usar um elevador. Combinado? Então, vamos continuar agora a nossa aula. Quando nós estamos falando em números ordinais, vocês já repararam que nós sempre falamos primeiro, segundo. Então, vamos supor aqui que nós temos um aluno. Esse aluno é o primeiro da fila. Primeiro. Então, como que nós escrevemos? Número um. Um ozinho bem pequenininho e um tracinho embaixo. Mas, e se esse aluno, ao invés de ser um aluno, fosse uma menina? Uma aluna. Ela seria a primeira. Como que nós fazemos para escrever primeira? Nós trocamos, ó. Tá vendo o ozinho? Ao invés de colocar um ozinho, nós vamos colocar um a, um azinho pequenininho ali. Um a minúsculo, como nós estamos aprendendo a escrever. Então, treina aí bastante o seu a, para quando você precisar de escrever, primeira, segunda, terceira, e assim vai. Combinado? Então, vamos lá, ó. Quando nós temos um menino, a gente põe um o. E quando é menina, no feminino, nós colocamos um a. Combinado? Então, agora, nós vamos ver como que se escreve os números ordinais. Números ordinais por extenso. Então, aqui em cima, vamos ler comigo? Números ordinais por extenso. E embaixo está escrito a mesma coisa. Números ordinais por extenso. E agora nós vamos ver como que se escreve, ó. Primeiro, primeiro, aqui nós temos o número e aqui nós temos a escrita deste número, o nome deste número. Primeiro, primeira. Segundo, segunda. Terceiro, terceira. Quarto, quarta. Vocês repararam que a palavra quarto é igual à escrita e à fala de quando nós estamos referindo ao cômodo da nossa casa que a gente dorme, o quarto? É exatamente igual. São palavras que se escrevem do mesmo jeito, mas que têm significados diferentes. Quando a gente está falando de quarto aqui, ó, é posição. Ele é o quarto da fila. Combinado, não é o quarto de dormir. Vamos continuar. Quinto, quinta. Sexto, sexta. Sétimo, sétima. Oitavo, oitavo. Nono, nona. Mas e os outros números? Tem números ordinais? O dez, o onze, o doze? Sim, tem. Mas hoje nós vamos aprender até o nove, combinado? E vocês vão fazer em casa aí uma atividade no caderninho de vocês com bastante capricho, tá? Vocês vão copiar esses números que nós acabamos de ver no vídeo por extenso no caderno. Então, faz aí um título bem bonito no caderno aí, escreve em matemática, coloca aí números ordinais com a ajuda de um adulto, tá bom? E aí você vai escrever os números de um a nove por extenso. Faz aí primeiro, primeiro, segundo, segunda, até o nove, combinado? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto